Já aconteceu de você perseguir algum tarado? Ah, do Voyage Branco. Mano, que caralho! Gente, como era grande! Tarado do Voyage Branco. Esse cara deu um trabalho pra encontrar ele. Eu recebi a denúncia de que existia um homem em um carro branco abusando das mulheres. Ele pedia informação e mostrava o órgão genital dele. E eu recebi essas informações. E aí recebi de uma, de outra, e começou a ficar comum no meu celular. Eu falei, ah, pera aí, tá errado. Calma lá. Aí, eu comecei a seguir os passos. Uma pessoa falou assim, tá, mas onde foi que ele abordou a senhora? Ah, na rua tal, no bairro tal. Eu ia pra lá. Ver se tinha câmera de segurança. Ah, não achava a câmera. Aí, as outras iam, não achava a câmera. Até um dia que eu achei uma, que ela me falou que tinha uma imagem de uma câmera. Aí eu fui lá, conversei com o morador. Ah, deixa eu ver essa imagem. Aí achei e vi. Aí achei a placa do carro dele. Vi que era um Voyage Branco, só que a placa não batia. Dava um número errado. Aí eu tentava outro pela imagem distorcida, né? Cara, e fiquei uma semana, digitava vários números. Aí até que bateu num Voyage Branco. O endereço é a Avenida São Sebastião, em Cuiabá. Achei. Ah, lá. Aí eu fui pra casa do maldito. Cheguei lá quatro horas da manhã. Falei, vamos ficar decampando aqui. Vamos pegar ele saindo hoje. Deu seis e meia da manhã, ele sai. Pã, da resinha e vai. Quando ele vai, ele percebeu que a gente tava atrás dele. Aí, na verdade, quando sai um pouquinho na próxima casa dele, parou ainda uma mulher. E mostrou pra ela. aí ela viu assim, ele mostrou logo o general pra só. Mostrou, gente, que absurdo. Falei, olha que canalha. E fomos atrás. Só que nessa que sai atrás, o meu motorese, na época, ele acelerou e cantou o pneu. O cara viu. Aí ele acelerou. Conseguiu fugir. Escapou. O motorese perdeu. Aí eu fiquei indignado. Falei, cara, como que você perdeu o cara? Fiquei no pé da vida. Depois deixei passar. Uma semana depois, fui pra porta-cara de novo. 4 horas da manhã, 7 e meia, ele sai. Carro descaracterizado? É, o nosso da TV era. Não tava com adesivo, nada. Aí, acompanhamos ele, ele fazendo as vítimas. E aí, quando ele faz a última vítima, eu ligo pra equipe da Rotão. Abordaram ele e deu o que deu. Prenderam ele. Foi pra delegacia. Só que saiu na mesma hora. Ficou meia hora só na delegacia. Não existia flagrante. Não tinha vítimas. Mas o que deu foi suficiente pra mostrar ele e outras vítimas ter reconhecido. E falar, não, esse cara aí faz isso comigo mesmo. E aí, virou o que virou. Deu a matéria e repercutiu. E aí, ele sumiu, mudou do endereço, não tava mais no endereço. Te procurou? Ele? Não, não. E aí, é um cara da igreja, rapaz. O cara era religioso e tal. Mas aconteceu, cara. O cara, ele tinha esse hábito dele aí, infelizmente, errado, né? Então vai, se inscreva no canal. Vamos se inscrever no canal. Aperte o sininho pra você receber as notificações.